E essa história real eu escutei de um amigo meu, um rabino do Arahim em Israel, da instituição de Kiruv, Arahim, na terra de Israel. E esse rabino tem um programa na rádio, tem um programa que ele conversa com os ouvintes na rádio, e as pessoas ligam e contam as suas histórias para o rabino. Histórias pessoais, histórias de milagres que elas vivenciaram. E uma das histórias que esse rabino escutou de um ouvinte e ele me contou, e que eu fiquei arrepiado, inspirado e motivado, e por isso que eu estou compartilhando ela com vocês, foi a seguinte história de um homem que ligou para a rádio e compartilhou a história de sua vida. Ele contou para o rabino que ele começou a sentir dores, dores atípicas, dores fortes. E essas dores fizeram ele no médico, o médico receitou exames, e ele descobriu que ele tinha a Mahalá, aquela doença. Quando eu falo doença, não é o vírus Corona, é aquela doença grave que eu não quero falar o nome dela. Vocês sabem qual é. Quando ele ficou sabendo que ele está doente, a Mahalá, ele foi conversar com o rabino dele. Ele foi abrir o coração para o seu rabino. E quando o rabino escutou o seu dilema, o rabino compartilhou com ele um ridush, uma explicação da Miglata Esther. E o rabino perguntou para ele, você sabe por que a rainha Esther esperou até o segundo banquete para acusar o Amã e falar e desmascarar ele na frente do rei Arrasveroth? Por que ela não fez isso no primeiro banquete? Por que ela esperou até o segundo banquete? E sabem a resposta? O rabino dele compartilhou com ele a seguinte lição. A rainha Esther, por mais tzadiká que ela era, por mais espiritualizada que essa mulher era, o Amã, no primeiro banquete, ele estava com uma alegria em seu coração única. Ele estava muito feliz. Ele estava orgulhoso. Ele estava feliz. Ele estava alegre. Ele estava besimha. E contra aquele estado emocional de alegria, olha como a alegria é importante nas nossas vidas. Olha como a simha nos protege. Mesmo que ele era um Amalek, mesmo que ele era Miserah Amalek, a rainha Esther não conseguiu vencê-lo no primeiro banquete. Porque ele estava alegre. Olha a força da alegria. Ela teve que esperar o segundo banquete quando ele foi a ver Bechafu Hirosh. Estava tão alegre como no primeiro. Aí sim ele ficou vulnerável. Sem a alegria. Sem a alegria a gente fica vulnerável. E ela conseguiu vencer o Amã. Quando aquele homem escutou isso da boca do seu Rav, naquele momento de fragilidade, ele abraçou aquela explicação. E ele decidiu que Belalatsmoh, que a partir de então ele vai viver sempre besimha. Não importa o estado de saúde que ele se encontra. Não importa, aconteça o que acontecer. Ele sempre estará besimha. Ele sempre vai tentar enxergar tudo pelo prisma positivo. E sempre vai se esforçar para ficar feliz. E nunca com medo, nunca com pânico. Nunca com tristeza, nunca com depressão. Ele abraçou esse pensamento. Ele abraçou essa filosofia. Transformou ela em ações. E ele contou para o Rabino, ao vivo, na rádio, que ele se curou da Mahalá. Olhem a força que a alegria tem. Mitzvah Gdolah, Lihiot Besimcha, Tami. Mitzvah Gdolah, Lihiot Besimcha.